Um empresário do ramo de engenharia aqui da capital teve a casa invadida por criminosos. Ele e a família ficaram reféns dos bandidos que levaram joias e dinheiro. O assalto foi por volta das 7 da manhã neste condomínio de luxo na avenida Mário Ipiranga. O alvo, a casa do empresário José Nasser, que já foi presidente da Federação das Indústrias do Amazonas e tem presas no ramo de engenharia. Segundo a polícia, a dupla de assaltantes estava armada e fez a família e o empresário reféns por 30 minutos. Eles conseguiram levar joias, relógios, vários objetos valiosos e 15 mil reais em dinheiro. Os suspeitos fugiram sem levantar suspeitas. Segundo a polícia, a guarda interna do condomínio soube do assalto duas horas depois. Eu recebi a socorrência em um pedido de apoio da própria guareta do condomínio, informando que um cidadão morador do condomínio teria sido assaltado e amarrado naquele condomínio por volta das 7 horas da manhã. A família não quis falar sobre o que aconteceu. A polícia vai investigar se houve facilitação de alguém para a entrada dos criminosos. Eles não souberam explicar como os indivíduos entraram no condomínio e também não souberam explicar como os indivíduos conseguiram sair. Nós ainda estamos verificando, vamos verificar filmagens para tentar descobrir como isso aconteceu. O caso foi registrado na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. E a polícia prendeu em flagrante um trio suspeito de aplicar golpes na internet. Os policiais também recuperaram o dinheiro roubado das vítimas, 30 mil reais. Gesiel Gomes Nonato, Normando Alves da Silva Neto e Tamires Marques da Silva foram presos suspeitos de integrar uma organização criminosa que aplicava golpes na internet. Houve uma vítima na cidade de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, que fez a compra de um veículo pelo site de compras e vendas e não adquiriu esse veículo. De acordo com informações da polícia, o grupo era organizado. Eles utilizavam de anúncios que já existiam. Eles trocavam o valor do produto para que se tornasse atraente aos clientes que compravam e descobriam o golpe. Durante a prisão dos suspeitos, os policiais apreenderam 30 mil reais, que era de uma das vítimas. O dinheiro estava escondido na casa de Tamires Marques. O trio foi encontrado depois que a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o dinheiro depositado por uma das vítimas era movimentado na conta de um dos suspeitos. Houve essa transferência, eles fizeram diversos saques em diversas agências de Manaus para não levantar suspeitas. E quando chegou no valor de 18 mil reais de saques, o próprio Blanco bloqueou esses valores. Um quarto integrante do grupo, marido de Tamires, conseguiu fugir. O trio vai responder pelos crimes de estelionato e organização criminosa. Amanhã, a Igreja Católica realiza a tradicional procissão de Corpus Christi. A data é celebrada pelos fiéis 60 dias depois da Páscoa. Bruno Fonseca traz as informações para a gente. Bruno. Olá Mariana, é isso mesmo. Nesta quinta-feira é comemorado o Corpus Christi, o corpo e o sangue de Jesus Cristo na Eucaristia. Data essa, celebrada anualmente 60 dias depois da Páscoa. Aqui na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, confeccionado um tapete de serragem de 70 metros para homenagear o sacramento. Aqui ao meu lado está o Padre Daniel. Padre, neste ano vocês também vão homenagear o Templo da Igreja, que completa 70 anos. É isso? Exatamente. Nós queremos, nesta recorrência, se está importante, de Corpus Christi, lembrar a chegada destes missionários italianos do PIMI, Pontifício Instituto das Missões para o Exterior, que chegaram e assumiram o trabalho da paróquia. Então faça esse convite a todos os telespectadores do Jornal em Tempo. A gente faz de coração para que venham, participem a partir das nove da manhã com a celebração da Eucaristia e depois a grande participada, a procissão eucarística na praça da nossa igreja. Então, muito obrigado, Padre. Está todo mundo convidado. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno. E o comércio vai funcionar em horários diferenciados nesse feriado de Corpus Christi. As lojas do centro de Manaus abrem de nove da manhã a uma da tarde. Os shoppings também vão ter horários especiais. Em quase todos aqui na capital, as praças de alimentação e as lojas âncoras, como as de departamento, por exemplo, abrem ao meio-dia. As demais lojas dos shoppings funcionam de duas da tarde às nove da noite. Amanhã, nas agências bancárias, não vai haver atendimento. Os bancos voltam a funcionar normalmente na sexta-feira, dia 1º de junho, de nove da manhã até às três da tarde. Agora o futebol, porque daqui a pouco o 3B enfrenta o Tiradentes do Piauí na Arena da Amazônia. É pela Série A2 do Brasileirão Feminino. Vamos direto para a Arena, porque o repórter Alisson Mota está lá ao vivo para falar com a gente. Muito boa noite, Alisson. Boa noite, Mariana, e boa noite a todos. Tudo pronto aqui na Arena da Amazônia. Nesse momento, as meninas do Tiradentes fazem o reconhecimento do gramado, tiram fotos, como é de praxe de todos os times que vêm de fora jogar aqui na Arena da Amazônia. Tiradentes vai enfrentar o 3B pela penúltima rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino, Série A2. Daqui a pouquinho, às oito horas da noite. O 3B lidera o grupo 15 da competição com 11 pontos, seguido pelo Vitória da Bahia, que também soma 11 pontos na competição, mas fica atrás da equipe amazonense apenas pelo saldo de gols. Em terceiro lugar está o Esmaque do Pará, que ocupa a terceira posição com oito pontos na competição. Mariana, diferente dos outros torneios, a Série B do Brasileirão Feminino não vai ter quartas nem oitavas de finais. Então, hoje, se o 3B vencer, já tem a chance de classificar para as semifinais da competição. Desse grupo, Mariana, da Série B do Brasileirão Feminino, quem passa é o campeão e o vice-campeão sobem para a Série A1, que equivale à Série A do Brasileirão no futebol feminino. Então, apesar disso, a gente vê que a Arena da Amazônia ainda está um pouco vazia, então a gente pede o apoio da torcida que venham prestigiar as equipes amazonenses que vêm fazendo uma belíssima atuação em competições nacionais e estaduais também. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Alisson Mota. O Jornal em Tempo termina aqui. A gente se vê amanhã no Feriadão ao vivo. Eu espero você. O Jornal em Tempo termina aqui.